Olá, meus amores! Aqui estou eu de volta, tá? Tava um tempinho sumido, mas voltei, tá? Gente, o nosso tutorial de hoje é um pedido, eu já tenho recebido várias mensagens de algumas pessoas, de alguns seguidores, pedindo pra mim trazer modelagem em cima de peça pronta, né? Como recortar em cima da peça pronta. E eu já tenho aqui blusa, vestido, cropped, short, eu já tenho vários tipos de blusas diferentes, né? Modelos diferentes, mas eu não me lembro de já ter trazido saia. E hoje eu vou trazer a saia Evazê, tá? Vou trazendo a saia Evazê, do mesmo jeitinho da modelagem, eu não vou alterar em nada, é a mesma medida, vou tirar, vou fazer no tecido bem galinha, tá? Vocês vão ver, vou vestir no final, vou mostrar pra vocês como ficou, não é minha, mas é de uma cliente. É as mesmas medidas minhas, então vai dar super certo, vai ficar ótimo e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como é recortado, como nós temos que dobrar, como nós temos que fazer, tá? Como ela é Evazê, a frente e as costas são as mesmas medidas, tá? Se fosse um modelo de saia justa, precisaria fazer as costas um pouquinho maior que a frente, né? Porque justamente por conta do bumbum, requer um pouquinho mais de tecido do que a frente. Como é uma Evazê, então não há necessidade de fazer todas igual, tanto frente quanto costas. Eu vou explicar pra vocês direitinho lá, detalhadamente, como que nós vamos recortar e vamos costurar também tudo hoje nesse tutorial aqui, tá? Vai ser recorte, eu vou explicar e vou costurar tudo em um vídeo só, tá? Eu espero muito de coração que vocês gostem, se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Eles que eu irei responder a todo, irei tirar qualquer tipo de dúvida, se vocês tiverem sugestões de modelo, gente, que eu estou sem criatividade, tá? Mas enfim, se vocês tiverem, pode me dizer que aí a gente faz uma forma de mandar os vídeos por e-mail, WhatsApp, não sei, gente, a gente dá um jeito, tá? Os modelos que vocês queriam que eu trouxesse, tá? E outra coisa, deixem seu joinha se você gostou, se inscrevam no canal se você não foi inscrito, ó, beijo no coração de cada um de vocês, aguardem tudo nesse vídeo completo e no finalzinho, lá no finalzinho do vídeo, vamos mostrar como ficou no corpo, tá bom? Então, pessoal, como eu disse pra vocês na introdução, tá? Eu vou trazer aqui em cima já diretamente no tecido, tá? Como é que é recortado. Ela é uma saia evazer, bem sofisticada, e com esses recortes, dá uma elegância mais na peça, né? Não é só aquela saia evazer, ela tem os recortes pra dar um charme mais na peça, tá? Então, ó, o zíper é na lateral, o zíper com mim mesmo, e eu vou mostrar pra vocês cortando no próprio tecido, bem galinho, que é esse mesmo tecido, ele estica bastante. Vou fazer na tonalidade preta, tá, ó? Ele também estica bastante, tá? Eu não sei se vocês sabem, que o tecido bem galinho, ele é recortado no sentido contrário do fio. Por quê? O sentido do fio é esse, ó, o sentido do fio é esse aqui, o sentido da auréola, tá? A auréola tá aqui, e o sentido do fio é esse. Então, ó, ele estica no sentido do fio, e nós precisamos pra fazer uma peça no sentido contrário do fio, ó, e no sentido contrário ele não estica nada. Se eu fizer uma peça no sentido do fio, ela vai esticar pra cima e pra baixo, não vai esticar nas laterais, e o que a gente quer é que uma peça estique nas laterais, né? Então, consequentemente, a gente vai recortar no sentido contrário do fio, tá? Então, você vai dobrar. E nós vamos começar a recortar, tanto faz, ou as laterais, ou a partezinha do meio, tá? Como que eu vou fazer? Vou deixar ela dobradinha aqui, ajeitadinha, ó, tá? Ajeitadinha. Costura com costura, ó, tá se encaixando tudo direitinho aqui. Todas as costuras se encaixando, tá vendo, ó? Tudo encaixando aqui direitinho. Então, pra não acontecer dele sair do lugar, você pode alfinetar a peça, tá? Com isso, ela não vai sair do lugar, porque a gente vai ter que tá movimentando ela, né? Pra poder cortar todas as peças. Vocês estão percebendo que frente e costa é do mesmo tamanho. Tanto embaixo, quanto aqui, na partezinha das costuras, tá? Então, ela não tem tamanho maior, nem tamanho menor. Como ela é vazia, não há necessidade. Seria bom se fosse um tecido que, ó, uma modelagem justa, né? Aí, era bom fazer frente e costa separado. Como essa aqui não é, ó, ela tá o tamanho certinho. Aqui embaixo também, ó, tá tudo se encaixando. Então, frente e costa é a mesma medida. Vamos começar aqui? Vamos colocar aqui, pra gente fazer essa parte aqui do meio. Vou mostrar pra vocês como é que é feito. Então, vocês dobram, né, o tecido. Coloca aqui na dobra. Ó, percebe-se que a bainha é simplesmente da largura da costura do overlock, ó. Então, coloca certinho, costura com costura. Ó. Como que a gente vai fazer? Eu vou recortar logo aqui, deixando a margem de costura mínima somente pra gente dobrar e fazer a bainha, tá? Cheguei aqui. Vou recortar aqui em cima, tá? Vou trazer o cós pra cá e recorto deixando também a margem de costura. Pronto. Eu vou precisar recortar aqui, né? Então, eu vou trazer aqui, ó. Vou trazer aqui. E a outra costura, ela tá aqui. Vocês estão vendo, ó. A costura é essa daqui que a gente tá precisando. Então, eu vou deixar aqui, ó. Ó, certinha. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar um peso ou mesmo alfinetar ela, tá? Pra não acontecer dela escorregar. Ela não pode sair do lugar, já que a gente já fez os recortes de cima e de baixo. Deixa também as margens de costura, ó. Eu tô deixando a margem de costura de um centímetro. Ó, margem de costura, ó. Então, a parte do meio, tanto pra frente quanto pras costas, é a mesma coisa, tá? Pra antecipar, já tem as margens de costura, a gente vai já recortar a parte de trás ou da frente, né? Que são iguais. E faz a mesma coisa. Dobra. E coloca a peça já recortada em cima, porque já temos as margens, tá? Ó, dobra com dobra e vai recortar desse mesmo tamanho. Ó, frente e costas, tá recortado a partezinha do meio, tá? Agora, nós vamos fazer as laterais. Lembrando que em uma das laterais tem o zíper, né? Ó, pega novamente. Agora, nós vamos fazer as laterais, tá? Nós vamos fazer a primeira lateral que não tem zíper. Essa lateral aqui. Essa aqui tem zíper. Qual a diferença? A que tem zíper, nós vamos fazer um pouquinho a mais com margem. É, a margem um pouquinho maior justamente por conta do zíper, tá? Essa aqui que não tem, não há necessidade. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar... E é o mesmo processo. Aqui embaixo, você vai deixar a margem mínima, né? Somente pra... Barinha super estreita. Aqui, a mesma coisa. Ó. Traz essa parte do meio do mesmo jeitinho, tá? Com todo cuidado, que é pra ele não sair do lugar. Pronto. Agora, a gente vai recortar e deixando margem de costura, tá? Gente, outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Aqui, como é lateral, ela precisa deixar a margem de costura, tá? Tanto aqui, na dobra do tecido, quanto aqui na lateral, tá bom? Aí, aqui, nós vamos abrir. Pronto. Lateral esquerda da frente das costas. Ok. Agora, nós vamos recortar a lateral esquerda direita da frente das costas. Que podemos utilizar essa mesma recorte aqui. Só que, aqui na lateral, nós vamos deixar um pouquinho maior a margem. Aqui na região de cima, pode deixar ele todo, tá? É por conta do zíper, tá? Pronto. 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 Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, ó. Aqui tá tudo do mesmo tamanho. Quando chegou aqui, eu comecei a aumentar, ó. Meio centímetro nele todo. Se estão percebendo? Certo? Então, vou abrir. Eu vou deixar as laterais juntas, porque aí eu vou saber qual é a partezinha que não tem zíper e aqui tem zíper, tá? Pronto, recortamos. O que a gente vai fazer agora é recortar o pós. Como esse pós, ele tem a parte da costura aqui e a do zíper, né? Então, ela tem aqui, ó, duas costuras, lateral e de zíper. O que que nós vamos fazer? Eu vou... Aqui em cima, ela é somente dobrado, ó. Ele é somente dobrado. Não foi feito o cós pré-espontado na parte de dentro, né? Então, como a minha cliente quer do mesmo jeitinho que está aqui, então eu vou fazer desse mesmo jeitinho. Vou deixar somente as costuras aqui nas laterais, tá? Então, eu venho aqui, vou mostrar de duas formas. Aqui, você vai medir o tamanho do cós. Ele tá dando pronto cinco e meio, só que tem a parte do... Da costura, né? Então, eu vou deixar um centímetro para a margem de costura. Se tá pronto cinco e meio, então eu vou ter que recortar de seis e meio. Só que ele é dobrado, né? Então, vai ser de treze. Por quê? Seis e meio... Com seis e meio, dá treze centímetros. Então, vai ser treze centímetros por deixando mais de costura nas duas laterais, tá? Como esse recorte pela circunferência de vocês, tá? Não adianta dizer a minha circunferência aqui, porque cada um tem uma circunferência de cintura diferente de cada um, né? Aqui, em mim, tá dando trinta. Como ele é um tecido que estica bastante, então, a minha cintura é sessenta e seis. Vou fazer a cintura, o cós, de sessenta. Então, seis centímetros a menos que é o tamanho ideal pra mim. Minha cintura é sessenta e seis. Eu vou fazer um cós de sessenta. Trinta frente e trinta costas. Por quê? Porque ele estica muito, tá? Ele é um cós reto, né? Se ele é um correto, você pode pegar aqui, ó, treze centímetros já, né? Com mais de costura. No caso, pra mim, por trinta, né? Treze por trinta frente. Depois treze por trinta costas. Ou, a segunda opção é, vocês dobram aqui o tecido. Vou alfinetar, tá, gente? Porque, como ele está dobrado, pra não acontecer dele escorregar e terminar ficando um lado menor que o outro. Ó, a outra opção seria essa. Dobrei. Então, o que que eu faço? Venho aqui, pego meu cós pronto. Tá, ó? O cós pronto. Vou deixar até assim pra vocês verem melhor. Ó, ó, acho que assim tá melhor. Dobrado. Então, dobra do tecido com dobra... Dobra da peça com dobra do tecido. Coloca ele aqui por cima. Gente, eu tô fazendo dessas duas formas, porque esse cós, ele é um cós reto, ó. Vocês estão percebendo que ele é reto, ó. Ele não tem aquela curvaturazinha aqui de baixo, como geralmente tem tecido que não estica. Tecido que não estica, ele precisa recortar um cós mais arredondado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Como esse aqui tem elastano, ó, ele é recortado reto, tá, ó? Tanto frente quanto costa, ele é reto, tá? Então, a forma que seria essa aqui pra vocês. Então, ó, coloca aqui o tecido. Alfineta também pra não acontecer de escorregar. Tá, feito isso, aí você vem e recorta aqui, ó. Deixa a margem de costura nas duas laterais, olha. Fez isso. Agora você vai recortar também, deixando margem de costura aqui. Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, gente, porque tá ruim pra mim. Trazer a minha peça com cuidado. Ó, eu tô segurando aqui com minha mão embaixo. E agora eu vou segurar aqui. Gente, parece complicado, mas não é, tá? Não é. Aí, eu não sei se vocês estão vendo, olha, tá a costura aqui, ó, da peça com o cós, ó. Tá vendo? Então, eu vou costurar, vou deixar ele aqui com minha mão segurando e vou cortar aqui por fora, reto mesmo, como ele é reto. Porque eu preciso deixar margem de costura, tá? Pronto. Ó, vou tirar os alvinetes aqui. Ó o cós. Tá? Então, eu vou cortar dois tamanhos desses, né, que é frente e costa, tá? Tudo do mesmo tamanho. Os cós, ok? As quatro laterais, né, que duas frente e duas costas. E o nosso meio, né? Meio da frente e meio das costas. Agora nós vamos pra máquina, nós vamos costurar essas peças, tá? Meus amores, eu já estou aqui na máquina, tá? E vamos lá começar pra gente não perder muito tempo. Olha, eu vou começar aqui pelo cós, que é a primeira peça que tá aqui, né? Lembrando de colocar estampa com estampa, se eu decido de vocês se for com estampa, né? Fecham um dos lados. O outro lado vai ficar, porque nós vamos colocar o cós, tá? E aqui, vamos pegar a primeira, a parte do meio. Vamos pegar uma das laterais. E vou colocar, ó, estampa com estampa, né, lado direito com lado direito. Aqui, agora nós vamos botar a outra parte, tá? A partezinha que vai ser grudado o zíper. Ok, a primeira parte. Vamos lá pra outra parte. Pega a partezinha direito com direito. E aí, ó, 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 ó. O outro lado, tá? Pronto. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Esse lado aqui, que foi o último que eu costurei, eu sei que ele foi o que eu deixei meio centímetro maior, que é pro zíper, né? Então, eu vou costurar esse lado aqui, que é o lado que não tem zíper, que nós vamos... Que é costurado por inteiro, né? Vou deixar aberto só o lado do zíper. Então, você vai colocar estampa com estampa, tá? Ou lado direito com lado direito. E vai fechar um dos lados. Pronto. Aí, gente, ó, tá todo costurado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pra overlock, somente overlocar todas essas costuras, tá? Eu vou overlockar. Se vocês não tiver overlock, vocês podem estar fazendo aqui no ponto zigue-zague e no tamanho que você desejar, tá? Vou pra overlock, não há necessidade de eu mostrar pra vocês. É simplesmente só overlockar as costuras. Volto pra cá. Aí, eu vou aproveitar e vou overlockar esses dois lados aqui, tá? Que é pra colocar o zíper. Só isso. Vou overlockar ela, tá? Olha, gente, eu overloquei todas as costuras, tá? Tudo overlockado aqui dentro. Como eu falei pra vocês, a lateral eu ia overlockar também, tá? Que é pra gente colocar o zíper. Eu aproveitei, como já tá no tamanho ideal, e overloquei aqui, ó, a partezinha da bainha, tá? Somente overloquei. Porque nós vamos só dobrar e fazer a bainha, tá? Certo. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos costurar a partezinha do cosmo. Tá do tamanho certo, mas eu vou começar do meio, no caso da lateral, porque essa costura aqui, ela tem que encaixar certinho na lateral da peça, né? Então, a minha lateral é aqui. Eu venho e coloco, olha, essa costura nessa costura, tá? Ela vai se encaixar direitinho as costuras. Aqui dentro, a costura do meio, eu abri, tá? Pra não ficar um monte. Ó. E vou colocar ela aqui. E vou passar a costura. Ó, o cosmo, ela tá do tamanho da peça. Vocês tão vendo aqui, ó. O mesmo tamanho, tá? Tá? Como tá do mesmo tamanho, eu vou manter, vou colocar aqui, certinho, pra terminar aqui o cosmo. Agora, gente, eu vou voltar pra overloque, somente pra não me overlocar aqui o cosmo, tá? Aqui, ó. Porque nós vamos abater essa costura, passando uma costurinha aqui por cima. Ó. Overloquei ele todo, tá? Agora, nós vamos abater essa costura, tá? Eu vou trazer a costura para o lado do cosmo, tá? E vou passar uma costura aqui bem próximo. Pra mim saber a distância da costura pra o cosmo, pra ela ficar tudo numa espessura só, o que que eu tô fazendo? Tô costurando, tô deixando aqui a lateral do pé calcador rente aqui com o final do meu cosmo, tá? Com isso, eu sei que a minha costura vai ficar reta e vai ficar sempre uma espessura só. Ó. Tá tudo de uma largurinha só, tá? Uma espessura certinha, ó. Tudo ok. Agora, o que nós vamos fazer é colocar o zíper, tá? Eu vou utilizar aqui o pé de zíper comum, pé calcador. Se vocês não tiverem, pode fazer com o pé normalzinho mesmo. Mas como eu tenho o pé, eu prefiro colocar porque vai ficar bem próximo mesmo à minha... Aos dentes do zíper, né? Ó, pra quem não viu ainda como é esse pezinho aqui, Eu tenho aqui no canal um tutorial onde eu assino todos os pés calcadores que tem aqui, ó, e qual a utilidade de cada um deles, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo, caso vocês não tenham, pra ver. Eu tenho aqui até outros pés, que eu não coloquei no vídeo porque chegou depois, mas esses aqui, gente, são só pra bainha, tá? Ó, vou até mostrar aqui pra vocês. São pra três tamanhos de bainha. A bainha larga, a bainha média e a bainha estreita. E nesse daqui que eu mostrei pra vocês, ele tem a mini, que é a bainha de lenço, tá? Nesse tutorial que eu mostrei, esse tem o pézinho. E esse daqui eu comprei por fora, os tamanhos diferentes, né, ó. Ó, é um suportezinho do pé. Ó, vamos lá. Eu já tenho aqui no canal, gente, como pregar zíper. Vou deixar linkado aqui também, lá eu ensino a colocar o zíper comum, zíper de encaixe, zíper jeans, zíper invisível, tá? Sem esses pés, que facilita a gente, com esse pézinho normal, tá? Que toda máquina vem, esse pé calcador normal, tá? Eu comprei esses pés calcador, porque vai facilitar pra mim, pra você, né, então... Mas lá eu ensino no pézinho normal, com todo mundo dá pra prender, todo mundo dá pra colocar, certo? Ó, abre o zíper. Eu vou colocar... Ó, vamos lá começar. O meu zíper, gente, ele tá enorme, tá? Que era o que eu tinha aqui. Esse zíper aqui, ele tá de 20 centímetros... De 30 centímetros, tá? E eu só quero um de 20, então eu vou ter que cortar. Ó, tá? Ó, tá? E vem lá que o outro lado. Vamos lá. Ó, as costuras se encontraram, tá? Agora a gente vai finalizar aqui. Pra finalizar, eu vou a costura, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque é preto, gente, mas eu finalizei aqui o zíper, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho acima dele, tá? Ó, finalizou aqui, eu vou subir um pouquinho, mais ou menos uns meio centímetro aqui, pra poder a gente fechar a lateral, tá? Ó, fechei. Como fechou aqui, ó. O zíper, a costura, ela fica no meio do zíper, né? Finalizo desse jeito. Aqui, como é que fica? Ó, final do zíper e a costurinha aqui. Certo, vou tirar aqui o zíper calcador, volto pro normal, porque nós vamos fazer a finalização do zíper, né, em cima, e vamos fechar, fazer a bainha embaixo, tá? Antes disso, eu vou colocar aqui o zíper, vou ter que cortar e vou ter que terminar ele bem aqui em cima, porque eu não vou deixar essa tira desse tamanho. Ó, eu passei vários retrocessos aqui no zíper e vou cortar depois dele, pra o zíper ficar menor, certo? Pra gente finalizar aqui, o que que eu vou fazer? Essa pontinha, eu vou dobrar ela pra dentro e vou trazer pra cá, ó. Como fica dentro, ó. Dobra e traz. E vou passar uns três pontinhos aqui. Olha como fica. E aí, o outro lado é a mesma coisa. E aí, o outro lado é a mesma coisa. Agora nós vamos fazer a bainha. A bainha, como eu disse pra vocês no início, ela é super estreita, né? Ó, ela é simplesmente da largura do... Da... Da overlock e tal. A mesma largura. Só dobrou e fez. A bainha é mais ou menos a largura de um lenço, né, de bainha de lenço. E aí, o outro lado é a mesma coisa. Pronto, gente, olha, finalizamos a saia. A bainha é super estreita. E é isso. A nossa saia é essa. Eu vou trazer ela no meu corpo. Vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Olha, gente, o resultado. Usando com cropezinho, cintura bastante alta, tá? Eu amei, gente. Super fofinha, olha. Com salto fica muito elegante. Maravilhoso. Acentuou bastante, não tá apertado, não tá folgado. Tá na medida exata, tá, gente? Maravilhoso. Ela é super midi, tá? Tá abaixo do meu joelho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá abaixo do meu joelho. Então, fica muito, muito elegante. Maravilhoso, ó. O zíper na lateral, tá? Acentuou bastante aqui nessa voltinha que eu tenho. Eu amei. Espero muito que vocês gostem, gente. Tchau. Tchau. Tchau.